E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho e estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera Dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu E galera eu quero dar logo uma vez pra vocês aí pra passar no canal dos meus novos parceiros Que é o Batman, Kerri, o Chapter, não, Chard Games, me lembrei o nome agora Chard Games, Batman, Kerri e Cep Passem no canal dos meus parceiros aí na descrição e dos outros parceiros também Mas esses são os meus parceiros mais novos Mas é isso mesmo E galera já quero pedir aí pra vocês pra apoiarem muita série de Pokémon Let's Go Pikachu Eu sei que tem muita pessoa que não tá assistindo aí Muita pessoa que não tá gostando dessa série Mas eu me ferro muito pra evoluir meus Pokémon E eu quero mostrar agora o level dos meus Pokémon pra vocês Aproveitar que eu fiquei uns 3 dias sem gravar vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu pro meu canal Porque eu fiquei sem poder gravar vídeo pro canal, como vocês sabem E, cadê? Aqui ó, meus Pokémon todo level quase 100 galera Quando eu vi isso, nem eu acreditei Eu fiquei, meu Deus, a que ponto eu cheguei de evoluir meus Pokémon, mano Eu fiquei tipo, então por favor, apoia muito Que dá muito trabalho de gravar Pelo menos Let's Go Pikachu sim Porque os caras são mais fortes dos adversários São... Vai logo e fica aí Os adversários são mais fortes E consequentemente a gente tem que evoluir mais os Pokémon Já lutei com esses carinhas aqui No último episódio eu tinha lutado Enfim, agora a gente está em rumo A penúltima Insignia Que é do Ginásio de... Eu lembro que eu percebi que eu tenho um Pokémon de tipo fogo, né? Que é do Ginásio de tipo fogo Isso mesmo Eu ia falar isso Meu Deus, meu Cine Race tá level 90 E não melhorou em bosta nenhuma, galera Ele tá perdendo pra um Kingler Opa, é isso, meu Cine Race Meu Deus, tem Pokémon que continua a mesma coisa, né galera? Mas enfim, eu tô tentando evitar usar Dragapump e Toxic City Que eles estão envolvendo demais E tô usando mais Cine Race, Pikachu e Surfact Mesmo que só faltam 10 levels pra eles subirem pro level completo, né? Por que eu tô usando Surf, mano? Eu sou muito burro Eu vou só fazer esse ataque aqui Tchau, tchau Eu também quero usar o Cine Race Que é um Pokémon de tipo fogo contra o tipo água Eu também tô pedindo demais E... É isso, galera Apoiem muito essa série aqui, por favor Para me ajudar Sei que muitos não gostam Mas eu sou o Teimoso E vou zerar esse daqui Até o final E galera Eu percebi que Verde Musgo tava tendo um apoio muito bom também Que tava tendo muita visualização Tem pessoas que saíam no meu canal pra assistir Verde Musgo Então vou voltar com a série de Verde Musgo E tá chegando uma nova série aí no canal Tá chegando aí Tá por vir E galera Eu dei uma paradinha Tipo Among Us Eu vou dar só uma paradinha rapidinho Já vou zerar Já tô... Zerando aqui Let's Go Pichu Já vou zerar Poké Mimio lá Encanto Só Encanto Que depois eu vou trazer outro E... Quando eu zerar esses dois Aí vão vir séries novas aqui pro canal Tipo Ben 10 e Minecraft Vai ter uma série nova de Minecraft Isso mesmo Série nova de Mine Talvez esteja a participação de pessoas Nessa série Não vou citar nomes Mas deve ter participação de pessoas Deve ter não Vai ter participação de pessoas Só não sei Exatamente quantas Não sei ainda Mas já tem algumas Que já estão confirmadas Mas não vou falar né Tô gostando muito galera Do meu canal Ele tá progredindo demais Eu só tenho a agradecer A vocês Meus inscritos Eu nunca pensei Que eu chegaria até aqui Mas muito obrigado On Cloyster Mano Vamos... Agora que eu percebi Meu Sirifact tá derrotando Todo mundo Mano Isso é muito bom Isso significa que Meu Sirifact tá progredindo Na alta sociedade Ó Um Trueno Um Trueno Só falta galera Agora na nossa equipe Pra completar um Green Ninja Mano Eu quero muito Muito ir pra Ilha 1 Pra capturar algum Green Ninja Pra quem não sabe No Let's Go Pikachu Tem como capturar Iniciais de outras regiões Aqui Nas ilhas lá Ilha 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 As Islands Como eu gosto mais de chamar Meu Deus Pra você ver O Dragon Pump é tão foda Mas tão foda Que eu jogo um ataque de tipo Fogo e ele derrota com um Hit Pokémon mano Já tá chegando no level 100 Toxic City e Dragon Pump Olha o nível dos caras Enfim galera Deixa eu ver Opa Onde é que Aqui Coelho É Só falta Insignia de Fogo A gente vai ir pra aquela mansão lá Primeiro Depois Insignia de Fogo Não Pera aí Calma Por que agora A gente vai entrar na mansão Vai ter que mexer Naquelas estátuas lá Doidona Ixi Não, não Joguei o mesmo ataque Sem querer Ai droga Não foi isso Boa A gente vai naquelas mansões Liberar aquelas estátuas lá Sei lá Das contas que eu esqueci O agronome Ah não Ele me deixou com Isso Boa, boa Droga Foi muito foda Aí a gente vai liberar Aquelas estátuas lá Vai pegar a chave Do 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 ginásio Vai enfrentar o carinha lá Do ginásio E a gente vai pras Islands Fazer Aquela Mini história lá A gente pegar uma pedra da lua Para conseguir energia Acho que alguma coisa assim E eu sei já como é que faz Essa parte Tanto que eu não zerei Left Green Totalmente Não zerei totalmente Left Green Fazendo aquela live lá De zerando Left Green Então Eu praticamente Eu cheguei nas Islans Só faltava Sair das Islans Enfrentar mais um líder de ginásio E vencer a liga Mas eu acabei Que não consegui Galera Por que eu não consegui Eu não sabia Sair das Islans Na época Aí Eu não sei Simplesmente isso Aí eu fiquei lá mesmo Mas eu já aprendi Já fiz até um tutorial No meu canal De como é que faz isso Falando isso Tem vários tutoriais No meu canal Galera Ensinando várias coisas Caso vocês queiram Tipo tem até tutorial De como botar capa Nos seus vídeos Essas coisas assim Vocês podem procurar Aí na playlist De tutoriais Também tem playlist De Let's Go Eve Da antiga atualização Quando não tinha Pokémon de Galar Caso vocês queiram assistir Também tem vários Mini tutoriais Tipo dizendo Onde capturar os lendários Das Islans E os iniciais Das Islans Também Onde captura Tá ensinando Essa caverninha Eu não vou me aprofundar Agora nem entrar aqui Opa esqueci Que não é por aqui Que a gente vai enfrentar O líder de ginásio Mas foi bom Que a gente luta Com as pessoas Uau um Vaporeon Ela tem um Vaporeon Falando Ah é Já falei sobre o Eevee Com vocês aqui né Tem como a gente capturar Ah a gente só tem O Toxistir Agora que eu não vou usar Esse meu Tem como a gente capturar Um Eevee Aqui Quer dizer até no Firehead se não me engano Mas Só sei Eu tenho certeza Que aqui tem como Capturar Eevee Então Eu tava pensando bem Se eu deveria botar Green Ninja mesmo Ou Eevee Só que eu queria A pergunta de vocês Se você que tá assistindo até agora Que eu perguntei no último vídeo Mas ninguém respondeu Você prefere na equipe Green Ninja Ou Eevee Deixa aí Opa Lutei com o estéreo Falando nisso Eu vou completar A Pokédex De Let's Go Pikachu Eu sei que eu já completei De De Let's Go Eevee Mas eu quero completar De Let's Go Pikachu Também E Diga aí nos comentários Então Vamos lá Cadê O que a gente vai fazer Ah a gente vai lá Pra canto Canto não Palette A gente já tá em canto A gente vai lá Pra Palette Voando no maior estilo Do mundo É Vamos lá Pokémon Surfact Voelo A gente vai voando Pra Palette No maior estilo Do mundo Pra gente enfrentar O líder de ginásio Aquela caverna Ela é só pra É Pegar o O Articuno Se eu não me engano Acho que é só isso Só o Articuno Posso até fazer um tutorial A parte do jogo Opa Entrei na minha casa Sem querer Posso até fazer um tutorial A parte do jogo Ensinando onde capturar As três aves lindares Do Pokémon Let's Go Eevee Pikachu Não sei Talvez Se vocês quiserem Enfim Vamos prosseguir Jornada aqui Ai meu Deus Sai Lá Pra seu alaprado Sai da minha frente Nossa Usei surf Sem querer Vamos lutar Com esse cara Aê Temo Vamos lutar Vamos lá Um Magikarp É Bosta Sabe Nossa Que que é isso CineRacer Ficou puto Uau E aqui a gente tem Na nossa equipe Um CineRacer Representando o Brasil Não é não Porque Ele foi inspirado Num jogador de futebol Brasileiro Não brasileiro Mas Futebol Foi criado Não Eu não vou falar Bosta aqui Mas está representando Aqui o Brasil Com a gente Que o futebol Nasceu aqui É isso aí Galera Quem não sabe Let's go Pikachu E Eevee É muito diferente De Fairy Red Em questão de level É muito difícil E no let's go Eevee Eu não evoluí Meus pokémons direito Não tinha mais ninguém Pra lutar no mapa Eu fiquei Tipo sem saber Como evoluir Como evoluir meus pokémons Daí eu fiquei Perdendo toda hora Lá pra liga Aí eu não conseguia Passar da liga Tive que usar Save Só que neste aqui Eu estou me precavendo Estou evoluindo muito Meus pokémons E eu já estou Preparado Não estou preparado Pra liga Mas estarei preparado Meus pokémons Quase todos Level 100 Que eu não fiz No let's go Eevee Fiquei muito puto Comigo depois Eu estou congelado Agora Meus ataques Estão acabando Perdido Isso não importa Mas Nossa Level 94 já Pikachu está top Está muito bom Pikachu está muito bom Não Pikachu Não perde não Trueno Trueno é sempre bom Mil ninguém liga pra você Se você está na equipe Por causa do cut Trueno de novo Trueno Beleza Foi um hit Hit Kill Vamos lá Qual vai ser o próximo Um Seal É Seal e Dilgong Se não me engano O nome deles Seal e Dilgong Eu acho Enfim Vamos lá Seguir E prosseguir Não assagero Nada Engraçado É que aqui É um Slowpoke Né galera Ou Slowbro Não me confundo O nome dos dois Enfim A gente usa Dragapump E aparece um Slowbro Ou Slowpoke Uau Nossa Vamos lá Não é para usar Surf É esse ataque Que é bom Cadê meu Surfact Ah ele usou Voelo Inteligente Inteligente ele Nossa quase Ai deixou meu Pokémon Envenenado Filho da mãe Vamos ver se a gente Tem um É Um Vixe a gente Não tem um Antídoto mano E galera Acho que eu vou cortar Um pouquinho Essas lutas aqui Porque É Para eu Dar tempo De eu ainda Lutar com líderes de ginásio Neste episódio Que eu ainda quero Lutar com líderes de ginásio Neste episódio Galera É isso mesmo Dois líderes de ginásio Não Dois líderes é demais Estou vendendo Passar por uns caras aqui Depois eu luto com eles Mas eu vou Estou tentando evitar Umas pessoas aqui Não é assim que nem Um Ascoeve Calma galera Eu ainda vou evoluir Muitos meus Pokémon Principalmente agora Nossa Esse Pokémon Não é dessa região Não é? Que eu estou lembrado Acho que não galera Acho que esse Pokémon Aqui não é de canto Esse Pokémon Aqui não é desse canto Entenderam? Nossa Vocês não estão acreditando Nem que eu fiz essa piada Que bugado Vocês viram galera Que massa Bugou Ah não Ah entendi O que foi que aconteceu? Minha droga A Pepe morreu Eu fiquei vindo aqui Que nem um doidão E minha droga A Pepe morreu O negócio bugou ali Não pode entrar Tá fechado Eu já sei disso Vamos logo pra o que interessa Né galera Vamos pegar a chave Que nos interessa Ah é Mas antes a gente tem que vir aqui Pra gente Poder Pegar É o nosso Pokémon Que Ai Que susto Tomei um susto agora Deixa eu pegar o nosso Pokémon Aqui Cadê? É aqui? Não Não é aqui É lá na porta final Então Vamos lá na porta final É aqui Com esse carinha aqui Ele vai me dar um Elix Fóssil Ele me deu alguma coisa ou não? Acho que eu tenho que deixar na mão dele Daqui a pouco eu volto pra pegar Se não me engano É isso mesmo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Repel A gente não precisa Porque é Let's Go Let's Go Não precisa de Repel Porque os Pokémon atacam a gente Bora lá Pegar as coisas aqui Se tem pessoa aqui pra enfrentar Acho que não Ai sai da minha frente Eu tenho que explorar a mira A gente já sabe o que tem que fazer Então vamos logo ao ponto Vamos direto ao ponto Essa porta está fechada Cadê? Porta que está fechada Não sei qual era a porta que está fechada Tem um carinha aqui pra gente enfrentar É Pra gente enfrentar mesmo Vamos tacar ele rapidinho Ekans Esse ataque do meu Cinerace É muito bom Ele prendeu uns ataques novos aqui Bom também, viu galera Cinerace aprendeu altos ataques bons Se escavar Será que você Não Acho que não vai ser efetivo contra um Graveller Até que foi, né? Mas Nossa, esse ataque foi mil vezes pior que eu joguei Escavar Melhor Nossa Eu usei escavar Ele usou um ataque de terra também Uou Que revolucionário Beleza, vamos lá Surfact Surfact Mais um Pokémon Pra fazer um Surfact Tipo level 93 Esse rat Esse rat Não fez nada Isso ajudou a gente Chegar no level que a gente queria Vamos lá A gente tem que ativar isso aqui Não Aí ativa Deixa ativado Aí vai abrir Não me lembro o que acontece Mas Acho que abre alguma coisa aqui em cima Se eu não me engano Zinc Oh Oh meu Eu vou fazer um tutorial De como pegar o Galar O Weezing Acho que é o Weezing O nome, né? Buguei agora Meu Deus Galera Vocês iram o Galar O Weezing Eu ainda vou fazer um tutorial Hoje Vou postar hoje Galar O Weezing Falando nisso Ainda falta postar outros Tutori Não é tutorial Mas é tipo Onde capturar Tal, entendeu? Mas isso é parte da série Que eu boto ali De acordo com o numerozinho da série Mas Enfim Ainda vou fazer Eu vou trazer outros tutoriais Onde capturar Outros Pokémon de Galar Que eu tô esquecendo Tem que fazer isso também Não pode esquecer Coelho Aqui a gente tem que abrir Essa porta Oh Magnemite Se não me engano A gente tem um Strange Não temos o Strange ainda Acho que a gente consegue Nas Island Esse Strange Outro Outro Weezing É Weezing Galera Weezing É A gente tem que dar um jeito De ir pra ali Cair ali, né? Cair daquele lado ali Ou não Eu tô bugado Acho que agora A gente tem que vir Nesse Mewtwo Aperta Uma vez só Ah não Tá passando A minha novela Que eu gosto Tá vendo galera O que eu não passo aqui Pra gravar vídeo pra vocês Tá passando a minha novela Que eu gosto Mas eu vou assistir Não, não vou assistir Sabe por que eu não vou assistir? Porque se eu for assistir a novela Vou gastar meu tempo De mexer no celular E eu divido o celular Com meu irmão Aí eu não vou dar tempo De gravar esse vídeo Ele não vou postar esse vídeo Hoje E eu tô ferrado O que que eu tô falando? Onde é que eu tô? Ah, eu me lembrei A gente tem que descer agora aqui Abrimos alguma coisa aqui Eu tô Eu tô Eu tô viajando Acho que eu tô viajando Peraí, calma Ah, a gente não tinha subido aqui ainda Vamos aqui então Galera, eu tô viajando legal Hum, magma Agora eu não percebi O caretinho Que top, hein? Que top, hein? Nossa, agora o Seer Effect Tá pegando Véi, tem galar whisky Pra todo lugar aqui, mano Como assim? Sai da minha frente Seus bichos chatos Ai, meu Deus Boa Saímos dali Agora temos que vir Pra algum lugar aqui, né? Ah, sim Temos que abrir Essa porta aqui Essa, se eu não me engano Mas a gente tem que Vim naquele Mewtwo Ah, foi muito bicho Véi, acho que eu preferia Comprar repel Do que ficar me batendo Com esses bichos aqui Que tá me dando agonia Vamo lá A gente tem que Vapá, isso, véi Tô dizendo, véi Isso parece que fica Na minha frente de propósito Eu vou dar um morro Pronto, agora a gente vem Aqui nesse Mewtwo Clica Eu acho que é nele É ele mesmo A gente Opa, fiz alguma coisa Alguma coisa de certo Alguma coisa de errado Não está certo Alguma coisa de errado Não está certo Vamo fazer de novo, véi Eu buguei Agora acho que tem um Mewtwo Aqui, não tem, não? Não tem o Mewtwo aqui Como é que... Eu buguei agora, calma Vamo clicar nele de novo Fechou a porta Tudo bem Fechou a porta Mas deve ter aberto Alguma coisa lá embaixo Abriu Essa daqui E essa daqui Deve ter outro Mewtwo lá em cima Sim, tinha outro É aqui mesmo Tô viajando, galera Siga aí meus passos malucos Que vocês vão chegar Onde vocês querem Já entrei ali Era aqui mesmo Agora vocês tem que ir Em algum lugar desses dois aqui Algum desses dois lugares Não, algum lugar desses dois É, SirFact perdeu já Perdeu Pikachu não Dragapunk Vai acabar logo com isso Enfado Perdei Enfado o nome do ataque Agora que eu percebi Parei pra olhar o nome do ataque O nome do ataque Não dá nem pra olhar Pior que ele vai ficar atacando Ixi, dava agora Mas não olhei Já foi Já foi Não dá pra olhar Ele acabou de jogar Uma sequência agora Beleza A gente vai vir pra cá Tem uma escadinha Pra onde é que vai dar essa escadinha Oh Outro Galar Eu não aguento mais Galera Wheezing Tipo Minha primeira reação De quando eu vi foi Aí depois que eu vi Mais quatro vezes Eu fiz Sai daqui Miseras Não sei qual era pra cair Eu não me lembro Mas acho que era esse aqui Opa Cai no certo Cai no certo Cai no lugar certo Surf vai ser efetivo Nossa Que isso Esses pokémons estão acabando Galera A vida Um Porygon 2 No Let's Go Eevee Da antiga atualização Não tinha aparecido isso Creio eu Eu acho Ou apareceu Eu não me lembro Tchau Porygon Tchau Tchau Bye Bye Beleza Chegamos onde queríamos Aqui É pra vazar Do negócio Então eu não quero Eu quero pegar a chave Quero ir 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 Até o final Nossa Que complicado É impossível Capturar um Poliweag Neste jogo Um Let's Go Pikachu Um FireRed O único jeito De você conseguir Capturar um Poliweag É procriando Com a evolução dele Que é Poliweer Alguma coisa assim Você tem que procriar A evolução dele Poliweer Com um dito Se não me engano Poliweer Que é a evolução dele Tem que ser fêmea Pra nascer um filhote De A gente ativou Essa porta Vai abrir aqui Sim O filhote de Poliweer O Poliweer Tem que ser fêmea Pra nascer um filhote de Poliweag Porque se a fêmea For o dito Vai nascer um filhote de dito Novo É isso Alguma coisa assim Aqui os ditos Vou capturar um aqui Filho da mãe do dito Mano Ó que bonito Senhor dito Se transformando No meu Pikachu Ó lá dito Aceita dito Vamos lá dito Finalmente O filho da mãe do dito Aceitou ser capturado Por mim Isso aí Eu sabia que um dia Uma hora Um dia Ele não iria resistir Mais um mês Uma noite Cadê? Eu peguei a chave Acho que eu peguei a chave Tô viajando aqui Né véi Eu peguei a chave Devo ter pego Tá aqui nos itens Que Não, não peguei a chave Onde está a chave? Chave Ah eu peguei sim Tava aqui com os dito Não foi? Eu peguei Foi Tinha uma pokebola Aqui com os dito Eu peguei Ah Não peguei Quilabri La Puerta Del Ginásio De Isma Canela É Esse ginásio mesmo Vamos lá Ah a gente tem que clicar No Mewtwo A gente tem que clicar No Mewtwo Pra gente vazar daqui Isso aí Vamos lá Corri Vamos lá Não Não Aí Boa Vamos subir aqui mesmo E Clicamos no Ah não Tá fechado mano Tem que clicar naquele Mewtwo agora Isso aqui Boa Agora vamos lá Acho que agora vai Agora foi Uhul Vamos lá agora Vazar e ir embora daqui Ser feliz Ó tem um veinho aqui Ah Não entendi nada que ele disse Eu nem tinha falado com esse velho né Nem falei com essa menina aqui também Uou Agora nós abrimos a porta Porta do Porta del ginásio Uhul Vamos lá É Como eu disse Este vídeo demorará Um tempinho Então né A vida Um Grow Light Shine Qual é a chance de eu encontrar Um cara Que tem um Grow Light Shine Mano É muito grande a chance Nossa Logo um líder Os caras lá batalhando líder de ginásio Que Que top hein galera Um Grow Na verdade é bem fácil achar Bicho Pokémon Shines aqui Let's go Mas Um cara que tava batalhando Que tem um Shine Não sei se isso foi programado Ou se é raro Bem agora que eu percebi o ataque Que eu tô usando nele Era só usar esse aqui Tô viajando aqui Conversando com vocês E acabei me esquecendo Meu Cinerace Com um trisquinho de vida Conseguiu derrotar um Pony Tá Nossa Cinerace Você é barril Você é o melhor Pokémon Que eu tenho Pô Cinerace Tinha que perder Mano Tinha que perder Cinerace Aí Seerfact Eu mostro agora Que você é o top das galáxias Nossa galera Meu Seerfact Tá detonando Todos os Pokémon aqui Com um Hit Um Hit One Hit Kill On Front My Gar Uou Ficou isso Agora Vixe Agora essa lá tem 5% O que é que eu faço Na minha vida Falando sério Meu Seerfact Tá derrotando os Pokémon Tudo com Hit Isto é bom Porque meu celular Está descarregando E eu preciso logo Derrotar esses Pokémon Pouco Tá lido Com lida de nada Pra gra Por que celular Por que celular Você não me ajuda Mano Por que celular Bom galera O celular já carregou aqui Já voltei com o jogo E Pra vocês foi Vapt Mas demorou Um longo tempo Mas Tô aqui trazendo pra vocês Vamos lá Vamos continuar Onde a gente tava É Seerfact Que é o cara Que tava quebrando Todo mundo no pau Vamos logo derrotar Esse líder de ginásio Galera Pra A gente Acabar logo com esse vídeo Que já tá ficando Longo demais E galera Eu já tô pensando Em trazer logo Os vídeos de Ben 10 Aqui pro canal Porque eu tô muito ansioso Pra gravar Ben 10 E Eu tenho muitos outros Ben 10 Jogos de Ben 10 Que eu quero trazer pro canal Além de Ben 10 Protected of Earth Que é o que eu vou trazer Logo de primeira Tem outro Ben 10 Que era No caso Eu tenho meio que uma sequência De Ben 10 Que é pra trazer Tem o Ben 10 Protected of Earth Tem o Ben 10 Força alienígena Ben 10 Força alienígena Ataque do Vilgax Alguma coisa assim E tem outro Ben 10 Que tem um nome Mais estranhão Que eu joguei Quando era pequeno Também Que os únicos Que eu joguei Que eu me lembre Foi Protected of Earth E o outro Sem ser força alienígena Que tem outro Tem um nome Muito estranho Foi esses que eu me lembre De ter jogado E eu vou trazer Aqui pro canal Algumas pessoas Não devem estar entendendo Muito Não devem estar Entendendo muito Que esse não é O foco do canal Esse jogo Mas vou trazer Porque é legal Eu gosto E chegamos No líder de ginásio Queria ver Que eu consigo derrotar ele Só que esses pokémon Que eu tenho Será galera Surf Nossa Quase Quase foi um hit Vai lá Vai 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 Surf de novo Hum Não foi Não foi Vamos ver Esse ataque Esse ataque É perfeito Do meu Dragapump Eu provavelmente Vou vencer muitos pokémons Na liga Da Elite 4 Da Elite 4 Por causa Desse ataque Do meu Dragapump O ruim é que Eu acho que ele Se deixa confuso Às vezes Com esse ataque Galera Mas ele É muito bom No caso Na luta Contra Elite 4 Eu tenho que Dar sorte Não Flareon Nossa Esses pokémon Aqui Tudo que eu estou Batalhando Com esse líder de ginásio Eu vou ter que gravar Tudo para eu botar Na capa do vídeo É só voltar Aqui no meu vídeo E ver Enfim O Arcanine Nossa Muito legal Os pokémon Véi Agora o que eu percebi Galera É só com o meu Dragapump Eu derrotei Quase todos Os pokémon Dele Ainda tem Um Betox Doceiro Meu Pikachu E caso Não consiga Com nenhum Deles Eu ainda Tenho O meu Nossa Não Consegui Escavar Não Eu tenho Surf Mano Esqueci Que eu tenho Surf Ele curou a vida Nossa Foi quase a vida dele toda Surf Vamos lá Esse surf Que eu vou derrotar Não Boa Já tiramos mais Ida dele Surf de novo Só para Hum Não foi Não foi Galera Vai Toxtry City Eu sei que o Toxtry City Consegue Toxtry City É um dos meus Mais fortes Vai lá Toxtry Isso Nossa Dentro Tá apelidinho Quase leva 98 Boa Conseguimos Ganhamos Outra insignia de ginásio E esse foi o vídeo Galera Muito obrigado Para você que está Assistindo até aqui Muito obrigado Pelo seu like Pela sua visualização E No próximo episódio Eu irei para Na verdade já vou logo Neste episódio Nós iremos Para Ilha 4 As Islands E no próximo episódio Eu sairei das Islands E lutarei Com o próximo líder De ginásio Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Vídeo